Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa a hora que você vai assistir esse vídeo, eu te desejo que ele seja bom. Hoje, o vídeo de hoje vai ser as minhas orquídeas que estão em vasos de plástico. Eu já fiz os vasos, os cachepôs de plástico e esses que são assim, feito de tela. Se você não viu, desce os vídeos abaixo e você vai encontrar o vídeo. Mas eu vou deixar mais prático e vou deixar na descrição desse vídeo. Se você não viu, vai lá ver e eu vou mostrando as minhas orquídeas, né? Em cachepôs de madeira, em nó de pinho, né? E o vídeo de hoje, vou mostrar as minhas orquídeas, né? Em vasos. E antes, eu quero mostrar esses dois vasos aqui, ó. Que são as minhas flores de maio. E olha, eu vou mostrar porque elas estão maravilhosas. Olha o tanto de botãozinho. Então, vai ter bastante floração, olha. E a outra não fica atrás, né? E já também já está com botãozinhos também. Mas se você querem ver as flores, né? De orquídeas. Então, pessoal, se vocês querem ver orquídeas em vasos floridas, aqui eu tenho esse cantinho. Que está maravilhindo. Não. Falar que nem minhas amigas. Vocês acham que eu tenho maturidade pra isso? Vou esperar focar o seu. Olha que lindeza. Pura perfeição. Olha. Ela é verde. Com seus... Sua pigmentação ali, ó. Vermelho. Não. Olha que linda. Show de bola, né? E ela está com uma outra haste aqui, ó. Que também está bem gordinho. Cheio de botãozinhos. É muito, muito linda, né? Muito linda mesmo, né? Ó. E ela é perfumada também. Mais perfumada do que essa não tem. E essa é uma cimbidio amarela. Olha que coisa mais linda. Olha. Então, em vaso, né? E deixa qualquer cantinho... É... Charmoso e lindo com essas preciosas aqui. É... Tem um vídeo aqui no canal sobre cimbidio. Se você não viu, vai estar o link na descrição também. Agora, eu vou mostrar os outros cimbidio. E aqui, pessoal, está os outros cimbidio, né? Ó. Outro cimbidio. Essa é um balde. Mas depois eu vou mostrar para vocês as orquídeas em vaso reciclado. Essa daqui é uma bebê no berço. Anguloa, cloverse. Não, olha o tamanho dessa folha. É do tamanho do meu braço. Olha que coisa mais linda. Tem uma... Puxou a unilha aqui, ó. Olha. Que coisa mais linda. Mais cimbidios aqui, ó. Mais cimbidios ali. Então, essas são as minhas cimbidios. Aqui, pessoal, eu tenho uma epidêndro no vaso. Ó. Tá bem bonita. Cheio de brotos novos. Tá bem bonita. Aqui eu tenho uma outra epidêndro, ó. Tá aqui nesse vaso. E olha que coisa mais linda essa catleia aqui, pessoal. Essa daqui é a catleia ametitoglossa. Eu ganhei de aniversário da minha mãe. E olha o tamanho desse broto. Olha. Que coisa mais linda. E tem um outro broto aqui, ó. Não sei se o sol tá atrapalhando. Olha. E os brotos são todos pintadinhos. Tá a coisa mais linda essa catleia. Tá aí em vaso, ó. Também ganhei da minha mãe essa espécie aqui. Ela é uma espécie das famílias das vandáceas, né? E o nome dela é uma trichoglotes. Ela andava muito triste aqui o cultivo dela. Porque ela não estava se desenvolvendo nem nesses coisinhas aqui, ó, de vanda. Nem cachepô de madeira. Nenhum cachepôzinho de plástico que eu tinha colocado. Aí, coloquei essa nesse vazinho, ó. Parece um caldeirãozinho, ó. E depois ela se recuperou. Olha como ela está bonita. Muitas raízes. Tá bifurcando as outras raízes, ó. Não sei se o celular tá focando. Por conta do sol. Algumas raízes lá dentro. Muitas folhinhas novas vieram. E agora eu estou esperando floração. Tá muito linda essa trichoglotes. E ela não está mais triste aqui. Na verdade, o vazinho dela a salvou. Vou mostrar aqui pra vocês. Porque eu não resisto. Apesar de ter perdido bastante floração de vanda. Mas olha que coisa mais linda. O vaso, né, pessoal. Ele mantém mais umidade. Dá super certo plantar orquídea em vaso também. É... Essas... É... Ó... Tá vindo floração nessa daqui, ó. Essa daqui já veio dois brotos novos. As outras lá que estavam no cachepô não se desenvolveram. Tenho essa daqui, ó. Denfal. Já fazia tempo que ela está aqui nesse cachepô. Olha o tanto de arte que ela deu. Uma, duas, três, quatro, cinco hastes de flor. E agora ela está com esse cake aqui no bubo, ó. Tá... Tá aí. Tenho essa orquídea aqui, ó. Essa forbeze no vazinho, ó. Raizinhas. Tá bem bonita. Tenho essa daqui nesse vazinho. Olha, eu não tenho paciência pra orquídea beber. Mas tem algumas aqui. Essa daqui eu não comprei. É uma cateleia que eu ganhei de brinde. E ela é bem pequena, ó. E a saga continua de coxonilha aqui, pessoal. Então, ó. Tenho essa Denfal aqui, pessoal. Com... Tá bem bonita em vaso. Tenho essa daqui. Tenho essa Denfal. Olha só o broto dela. Tem mais um ali. Tá bem bonita. É... Aqui eu tenho uma vanilha, ó. Uma vanilha no vaso. É... Tinha uma muda maior. Mas morreu. Então... O filhote se desenvolveu. Aqui eu tenho uma Zigonisia. Ela é uma... É... Um híbrido da Zigopétalo. Tá com esse broto novo, ó. E já mostrei ela florida. É linda. Aqui são as orquídeas Zigopétalo. Olha... É uma das orquídeas mais bonitas aqui. Olha o vegetal. Que coisa mais linda. Tá com broto novo. Essa, ó. O broto novo dela. Que grande. E aí o vegetal tá lindo. Aqui eu tenho aí Picatleia René Marques. Olha só. Tá bem rosteado aqui, ó. Por conta do sol. O sol virou. Aqui eu tenho essa Catleia. Ó. É uma muda, né? Ela tá com esse broto. Tá crescendo. Se desenvolvendo. É... Veio mais pata de flor. Veio o botãozinho. E eu vi os botãozinhos por lá. Por aqui, né? E não vi que eles estavam sendo devorados. Aqui eu tenho uma Renantera. Olha só que linda. É uma espécie de Vanda, né? Ó. Cheio de raízes. Tá bem bonita também. Essa eu replantei no vaso da minha Grappett. Porque a terra é boa, né? E essa daqui é uma Orquídea terrestre. Mas eu não levo sorte com as Grappett. Perdi a Grappett. Perdi essa daqui também. A outra ali, ó. Também não sei se eu vou perder, ó. Parece que tá... Não sei se tá mole ou se tá quebrado esse broto. Não sei. Não levo sorte. Essa daqui tá aqui porque eu já vi Grappett voltar a viver pelas raízes. Aqui eu tenho uma capuz de freira. Ela é alba. Tá com um broto novo ali, ó. Tá bem bonitinha. Outra aqui tem minha capuz de freira. Ganhei uma muda. Tá bem feia essa daí. Não sei. A minha chocolate aqui em vaso. Ó. Tem a minha ludívia. Aqui, ó. Em vaso. Ela foi atacada de lagartas. Mas já está vindo folhinhas novas, ó. Aqui. Ó. Foi atacada de lagarta. Mas está aqui. Em vaso eu tenho esse dendobre, ó. Dendobre gatum. Tem orquídeas que vai bem em vaso. Tem orquídeas que não vai. Agora, olha só essa lindeza. Essa tá bonita, né? É... Olha. Tá bem grande, vistosa. Cheio de raízes. Essas que estão em vaso estão plantadas com pedra brita, carvão, caco de telha. Elas vão bem. Olha essa daqui que está em vaso. Olha o broto novo. Que lindo. Tem mais um broto aqui. Essa daqui é uma semi-alba. Bem bonita essa orquídea aqui. A saga de coxonilha continua. Estou em guerra aqui com elas. Mas parece que elas estão ganhando a luta. Porque já fiz de tudo e não vai. Em vaso já mostrei a ametista, né? Aqui eu vou mostrar essa aqui. Tá feia. Porque aqui eu vou mostrar. Eu mostro a verdade. Umas vai e outras não. Essa tá feia. Mas ela tá com um brotinho novo ali. Não sei. Aqui, ó, pessoal. Eu tenho essa lélia purpurata. Tá com esse broto novo. Tem bastante raizinha. Pessoal, quando a raizinha tá assim. Sem ponteiras. É sinal que ela não tá em crescimento. E muitas orquídeas aqui agora. No inverno. Elas param, né? De crescer. Raiz. De se desenvolver, né? Então. Logo essas raizinhas bifurcam. E logo elas vêm ponteiras, né? Pra informar que está em crescimento. Mas raízes ela tem, né? Porque essa... Esse daqui que vocês estão vendo, né? É um velame que cobre a verdadeira raiz da orquídea. Olha só. Essa daqui é uma outra... É uma miltonia. Eu não sei se é a miltonia expectables. Ou é a fravense. Ou é a moriliana. Eu só sei que ela está linda. Eu contei aqui seis brotos. Pode até que tenha mais, né? Mas... Tá cheio de brotinhos novos. Tá bem linda. Tá em vaso. Aqui eu tenho uma braçávula no vaso. Num vasinho, ó. Pequenininha. Com uma casca de coco ali. Essa, pessoal... É uma... Ceolodine. Tá em vaso. Porque ela, ó... Ressecou bastante o peço do bulbos aqui, ó. Eu achei... E o vaso segura mais umidade, né? Ela estava no cachepozinho, assim, né? E eu tirei e coloquei ela em vaso. Também tirei essa ceolodine flácida. E coloquei ela no vaso também. Ela estava no cachepozinho de plástico. E eu tirei e coloquei aqui. Aqui estão as sapatinhas, né? As... As... Fapiopedilus, né? Aqui, ó, pessoal. Tem uma orquídea entrando em dormência. É... Eu tenho já orquídeas e muitas plantas entrando em dormência já. Ela está entrando em dormência por quê? Olha só como ela está esquisita. Está amarelando algumas folhas. Vai cair, né? E... Aqui tem outra que está amarelando. Tá... É... Tem o caladio entrando em dormência. Torpódio. Tem até uns catacetos já entrando em dormência. É... Já é época, né? Aqui eu tenho uma sarcoglotes. É uma orquídea terrestre. Olha, ela está bem bonita. Essa aqui. Tenho mais ceologine, ó. Está com esse broto lindo. Cresceu bastante, né? E o Kiki quer aparecer. Aqui, ó. Tem outra ceologine. Essa é uma orquídea cristata. Ela está com broto e, ó. Já está virando bolinho, ó. Também ela estava no cachepô, daí eu plantei ela em vaso e no vaso elas se dão melhores, tá? Está aí uma dica para quem quer cultivar. Ceologine, cultiva em vaso que é melhor. Bom, então, acho que eu já mostrei todas as orquídeas, né? Plantadas em vaso, né? Em vaso de plástico. Algumas vão bem, outras não vão bem. Algumas eu replantei faz pouco tempo, né? Mas, de forma geral, elas vão bem, né? Segura a umidade e tal. É... Tenho mais vasinhos, né? Reciclados, mas depois eu faço um vídeo delas. Também tenho cachepôs, né? Que eu também vou fazer um vídeo em breve. Tem toquinhos em nó de pinho também. Então, já se inscreva para não perder esses vídeos que eu vou fazer. Então, fiquem todos com Deus. Beijos da Cris. Até o próximo vídeo. Tchau.